Fala galera, beleza? Vídeo novo pra vocês, vamos partir aqui pra mais um conteúdo de pesca, mas antes disso, solta a vinheta! Galera, eu sempre gosto de complementar esse take aí com o box do produto, pra mostrar que realmente eu tô abrindo aí de primeira, até pra uma segurança ali, o produto vinha danificado. Não seria o caso, porque eu tô comprando um produto do AliExpress, né, um produto da China, e pode correr o risco, apesar que como vocês podem ver aí, a caixa tá até um pouquinho amassada, mas isso a gente sabe que é por conta do translado, né, do Correios. É um produto que não foi taxado, já tá até aqui na mão, a caixinha bem amassadinha, aqui ao lado eu já deixei uma playlist de pesca passando, tá? Quem quiser acompanhar, todos os links estão na descrição, acompanha aí pra você que gosta desse conteúdo. Então vamos partir aqui pro objetivo, né? Eu tô com uma carretilha, tá? Vou abrir aqui pra vocês, ó. Passa tudo em bolha. Galera, esse aqui é o modelo Fishing MX, ela tem um recolhimento aqui, ó, de 7.2.1, ou seja, a cada giro que eu dou, o carretel, ele vai girar 7.2 vezes, tá bom? Então, assim, pra quem quer uma pesca mais rápida ali, né, um recolhimento mais rápido, é bom. Não tem, tipo, uma folga, tá bem aceitável, ela tá bem durinha, galera. Então eu gostei bastante. Modelo bem elegante. Ela tem 5 rolamentos, o rende aqui é de EVA, ela é de alumínio, o carretel também é de alumínio. Ela tem um pesinho legal. Se eu não me engano, na embalagem diz que é 200 gramas, tá certo? Vou abrir aqui pra mostrar o magnético pra vocês. Informa que tem 12 ímãs, realmente, ó, 12 ímãs, como vocês podem perceber aí. E o carretel aqui também, de alumínio todo, bem legal. O freio aqui magnético é ponto a ponto. Esse ajuste aqui do carretel, ele não é ponto a ponto. Então o próximo vídeo que vai entrar no canal de pesca, eu acredito que vai ser o vídeo de pesca dela. Provavelmente vai ser a pesca lá em Camusim, tá bom? Não sei se eu vou conseguir ter tempo de pescar aqui próximo, porque tem muita coisa pra fazer. Mas, em breve, o vídeo de pesca dessa carretilha tá entrando aí no canal. Quando se fala de pesca, tá? Eu confesso pra vocês que eu sou novato no assunto, mas gosto bastante. Então eu sempre tô tentando procurar conteúdo com custo-benefício bacana pra mim aprimorar ali minha pesca, pra mim aprender mais. E com o passar do tempo aí, a gente dominar a pesca aí, né? E fazer parte de uma rotina bacana aqui no canal de vídeo de pesca. Então comenta aí se você quer mais vídeo de pesca, tá certo? Tanto que eu sou tão novato no assunto, que quando eu comprei minha primeira carretilha, eu fui naquela ilusão de, ah, eu sou destro e tal. E acabei comprando a carretilha pro lado direito, ó. Tanto que você pode ver, as duas estão de frente, ó. Eu vou recolher esse aqui do lado direito e aqui eu vou recolher do lado esquerdo. Só que o correto, pra mim, é do lado esquerdo, entendeu? Porque, o que é que tava acontecendo? Agora, com essa carretilha, muito melhor que ela tá no lado correto, né? Que é o lado esquerdo. Eu vou jogar, na hora de recolher, eu consigo fazer o movimento mais tranquilo. Porque tá na mão correta, tem o domínio da vara na minha mão dominante. E a esquerda, ela vai fazer só o trabalho de recolher. Até no movimento aqui, é mais tranquilo. Antes, tava acontecendo o seguinte. Eu não tenho o costume de arremessar com a mão esquerda. Então, eu tava arremessando com a mão direita, trocando de mão, pra poder fazer o recolhimento, tá bom? E com isso, eu não tava tão contente com a pesca. Por isso que eu deixei um pouco de lado. Tanto que, nesse meio tempo, a gente pegou esse molinetezinho aqui, ó. Tem vídeo no canal de todo esse conteúdo de pesca, vara, molinete, carretilha. Tem tudo isso no canal, tá bom, galera? O lado bom é que eu tava ficando um pouco ambidestro na pesca. Mas, eu queria pegar o modo correto, né? Pra não ficar aquela de arremessar com a mão, trocar. Fica feio pro vídeo, né? Aí, a galera que curte pesca aí, que pesca há muito tempo, já comenta. O cabana não sabe pescar muito, não. Porque já tá com a carretilha do lado errado. Já tá arremessando com a mão errada. Aí, pra evitar alguns comentários, que eu sei que é fácil de acontecer. Apesar que o canal é aberto. Você pode comentar o que você quiser, tá? Não me xingando, tá bom. Ela é o tipo de material de plástico, bem rígido. Essa aqui também é. Paguei muito barato, galera. Muito barato mesmo. Link na descrição. Ela é compatível com linha 023, 028, 030, tá? Aí, tem as especificações aqui do lado. Tanto que na linha maior, que é a 030, ela cabe até 110 metros, tá? De linha. Eu acho que eu ainda não tô arremessando 110 metros. Mas, eu vou colocar uma quantidade de linha boa aqui. Eu acredito que uns 50, 80 metros de linha. Tava pesquisando o preço dela aqui. No mercado livre, tá R$168, R$160. Então, eu acredito que eu vou colocar pra vender. E vou investir em uma outra vara, tá bom? Ou eu vou fazer um sorteio no canal. Quem sabe, em breve, acompanha aí. Comenta aí o que você acha que é válido fazer com essa carretinha. Novo artigo de pesca chegando aí, galera. Então, espero que vocês curtam o canal. Vídeo bem simples, tá bom? Se ficou um pouquinho longo, desculpa aí. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Mas, é isso. Comenta aí no que eu posso melhorar. Quais são os tipos de dicas. Qualquer dúvida, galera. Comenta aí que eu trago pra vocês, tá bom? Nos comentários aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Valeu, falou, fui!